Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes e esse é o canal Você Precisa de Cor e por aqui a gente tem vídeo novo toda semana para deixar a sua casa ainda mais incrível. E no vídeo de hoje vamos falar sobre balanços dentro de casa. Vamos lá? Bom, seja numa pegada mais infantil ou até mesmo numa poltrona, os balanços invadiram a decoração e passaram a ser usados não só na parte de fora de casa como na parte interna também. E hoje eu vou te mostrar várias opções e te dar várias dicas de como você pode ter um balancinho dentro da sua casa. O balanço traz um ar mais lúdico para casa porque ele lembra a infância de muita gente que usava balanço, né? Inclusive o balanço pode ser de vários estilos, desde uma pegada mais borro até mesmo uma pegada mais chique. Vai depender do modelo e da decoração ao redor dele. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre estilos de balanço, te mostrar várias opções para usar dentro da sua casa e te dar várias dicas para você que quer ter um balanço dentro de casa. Bom, primeiro vamos começar falando um pouquinho sobre os modelos. A gente encontra modelos tradicionais, que é aquele balanço com duas cordas e uma tábua, que são modelos mais tradicionais. Esse tipo de balanço eles podem ser usados em qualquer ambiente da casa e aí ele pode ter duas funções. Ou ele tem a função real dele, que é balançar, ou ele está ali só para dar um close, só para dar um tchan no ambiente. E ele pode ser também aquele bem tradicional, com cordas e com a tábua, ou até mais estilizado, porém nessa pegada mais tradicional. A gente tem também um modelinho que eu particularmente amo, que são estilos poltronas ou sofazinhos. Esses balanços já são um pouquinho mais chique, mais elaborado. Então se você tem um projeto mais elaborado, é esse tipo de balanço que você vai ter na sua casa. Inclusive existem muitas peças que são assinadas por designers, né? Então elas custam assim, ó, um preço mais elevado. E a gente também tem um modelinho estilo rede, que ele tem uma pegada aí de rede, porém mais voltada para um balanço, né? E ele acaba deixando o teu ambiente um pouco mais elegante do que usar uma rede. Apesar de que eu acho usar rede lindo também. E aí, claro, nessa categoria a gente pode até incluir as redes mesmo, né? Que existem vários modelos super estilizados, e dependendo aí do teu projeto fica incrível usar dentro de casa. E a gente também encontra alguns modelos de ratã, que eles têm uma pegada mais borro, que podem ser tipo poltrona ou tipo tradicional mesmo, que fica super bonito no ambiente. Bom, e como eu falei, o balanço você pode usar em todos os ambientes da casa, né? Vai depender aí realmente do seu projeto. Eu vou deixar aqui algumas inspirações para vocês de vários ambientes onde estão sendo usados os balanços. E aí 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 Gostou das inspirações? Então agora eu vou te dar algumas dicas gerais para usar o balanço dentro de casa, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar o seu joinha nesse vídeo, porque é muito importante para mim. Bom, primeira dica que eu posso te dar é verificar se o teu balanço vai ser aquele balanço só para dar um close, só para bater uma fotinho, só para ficar ali um momentinho do dia, ou se vai realmente ser um balanço para a funcionalidade dele, que é balançar, né? Então geralmente quarto de criança, por exemplo, dificilmente a criança não vai querer se balançar no balanço, ela vai querer ter a forma usual dele. Então se esse for o caso, se for o caso de um balanço funcionar o mesmo, principalmente esse modelinho mais tradicional, o balanço que você quer se balançar, então você tem que verificar o espaço ao redor dele. Se ele não vai bater em nada, ele tem que ter um espaço livre, um vão livre maior para ele não bater em nada quando o balanço estiver em uso. Agora se for aquele balanço para dar um close, só para dar um, né? Aí não tem problema se ele bater em alguma coisa, mas isso tem que ficar bem claro para o usuário. Outra coisa muito importante para verificar ao fazer a instalação de um balanço é o peso que ele suporta. Normalmente quem vai determinar isso é o ganchinho que vai ser utilizado na fixação. Então claro, a gente tem que usar um gancho ou uma bucha de boa qualidade para verificar o peso que o balanço suporta, né? Então isso é bem importante. Na hora de fazer a instalação, chamar uma pessoa apropriada para isso. Então não é uma coisa que eu aconselho a fazer você mesma, né? Não economiza nessa hora, porque ele pode vir a dar algum tipo de acidente. Então chama a pessoa especializada, usa uma bucha de qualidade, uma ferragem de qualidade, um suporte de qualidade e verifica sempre o peso que esse suporte suporta. E o ideal é quando a gente for fazer a instalação do balanço, instalar ele na laje, né? Então se você tem gesso, não tem problema. Dá para instalar no gesso também. Se for o drywall, ele tem umas travessas de ferro, então normalmente ele vai ser instalado nessa travessa de ferro. Já se for o gesso tradicional, ele exige uma bucha especial para o gesso, né? Mas o gesso ele não suporta muito peso, então o ideal é que seja instalado na laje mesmo. Então provavelmente a gente vai fazer um recorte no teu gesso, instalar essa bucha na laje e aí fechar ele novamente. Então é uma coisa que é um pouco mais chatinha para quem tem gesso, mas dá para fazer também. Mas o ideal é que ele seja instalado na laje, porque ele vai ter uma resistência muito maior. Mas caso você não possa instalar, fazer uma furação ou não dá para fazer a furação na tua casa, não tem problema. A gente já tem no mercado alguns modelinhos de balanço que eles têm um suporte próprio, né? Então eles veem o próprio suporte e o balanço fica pendurado ali. Normalmente eles ocupam um espaço muito maior, porque o suporte é uma estrutura bem maior, né? Mas é uma solução aí para quem quer ter um balancinho em casa e não pode fazer a furação ou a instalação. E outra dica, né, gente, balanço, alguns modelos de balanço, esses mais tipo poltroninhas, são super confortáveis. E eles ocupam um espaço maior, como eu falei, e também tem um custo mais elevado. E os balanços, em geral, eles não são lá muito, os balanços tradicionais, eles não são muito confortáveis, né? Então você não vai usar, por exemplo, para... Eu já vi algumas imagens usando no lugar de cadeiras, de banquetas, eu não acho muito legal, porque eu acho que não vai ser uma coisa muito confortável. Tá? Então é mais realmente para dar uma estética diferente para o teu espaço, não para usar como se fosse uma poltrona ou uma cadeira. Claro, salvo algumas exceções. Inclusive, já vi também gente usando escritório, não acho legal, porque não acho uma coisa confortável para usar por um longo período, certo? Em restaurantes, se você tem um restaurante e quer usar um balancinho, eu sugiro fazer um espaço instagramável. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre espaços instagramáveis, vou deixar linkadinho para quem não assistiu. E não, mas não sugiro você fazer um banco ou uma cadeira com balanço, porque ele realmente não é muito confortável para passar um longo período de tempo. E se você tem um restaurante ou tem um estabelecimento comercial, você vai querer que as pessoas fiquem mais tempo para consumir mais, certo? Então, nesse caso, faz um espacinho instagramável com alguma ideia ali com balanço para a pessoa ir lá, tirar uma fotinho, dar um close. E esquece de fazer banco com balanço. Bom gente, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me conta o que você acha de ter balanço dentro de casa. Eu particularmente acho lindo, acho muito maravilhoso. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e dar o seu joinha nesse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau, tchau.